Fala galera, tudo bem com vocês? Bem vindo para mais um vídeo, hoje uma grande música do saudoso Luiz Gonzaga numa sala de reboco, espero muito que vocês gostem, tá bom? Deixe seu like, se inscreve aqui no canal que é importante, ativa o sininho lembrando o nosso cupom PRIMAVERA10, aproveita que é por tempo limitado, tá? Você que está querendo começar a estudar corrigião, está querendo começar a entender esse instrumento que não sabe como, venha conhecer o meu curso, tenho certeza que vai te ajudar muito, utilizando esse cupom aqui vai ajudar mais ainda, é um presentão para você, tá? Então aproveita que é por tempo limitado, fechou? Para quem não me conhece, sou o Pedrão Sanfoneiro, sou de sanfona há mais de 11 anos, então bora aproveitar! Bom, meu nome é Guilherme, e assim, eu estou gostando bastante do curso, é um curso bastante didático, é fácil, não tem muita coisa difícil para quem está iniciando, que realmente se a pessoa está iniciando, eu acredito que se tiver muitas coisas difíceis, a pessoa já desiste logo no começo, assim, eu andei pesquisando até na internet, é, outros cursos para fazer, mas realmente o do Pedrão, assim, foi o curso que estava mais acessível, é, feito em 12 vezes no cartão, então isso facilita bastante para quem quer, para quem não pode pagar tudo de uma vez só, aí até pensei também em contratar e falar com algum professor que fizesse, eu fui fazer aula particular aqui, entende, só que aí a comodidade para mim não seria tão bom, porque eu teria que ir até a casa do professor, é, uma vez por semana, e sendo que ali no curso do Pedrão tem os módulos, então eu vou estudando de módulo em módulo, assim que eu estiver confiante eu passo para o próximo módulo, e realmente estou gostando do curso, é, aprendi já alguma coisa já nesse pouco tempo que eu estou ali, e espero nesse prazo de um ano aí, que é a duração do curso, é, poder já sair tocando algumas músicas, né, então eu queria dizer para você que está pensando em adquirir o curso, que vale a pena realmente, eu até fiquei bem assim no começo, achei que, ah, é online, pode ser que não seja como a gente está pensando, mas graças a Deus está sendo tudo, tudo certo, Pedrão, sempre que tu precisa, indo pelo grupo privado do WhatsApp, ele está ali para te responder, tirando as tuas dúvidas, auxiliando, vendo a posição da tua mão, os dedeados certos, está pegando as notas certas, então, o professor que está bastante presente, e você que está querendo adquirir o curso, eu aconselho, e venha ser mais um companheiro nosso aí no grupo, e mais um aluno do Pedrão, certo? Um abraço a todos e até a próxima! Começando então aqui a videoaula da música numa sala de reboco de Luiz Gonzaga, espero muito que vocês gostem, tá bom? Galera, é um solinho que eu considero ele fácil, por quê? Porque é uma técnica que, para você que está começando a estudar, tem que estar na ponta do dedo, que é o quê? Arpejo, isso aqui, ó... Isso aqui é a técnica de arpejo, tá? Por isso que eu sempre falo que é importante você entender as técnicas, porque com isso você consegue assimilá-las nos vídeos, consegue assimilar para tirar músicas de ouvido, conhecendo bem as técnicas você consegue tirar músicas de ouvido, ponto final. Por isso que é sempre bom a dedicação ali no começo, para que você possa no futuro conseguir tirar músicas de ouvido, tá? Então, começando aqui a primeira frase é a seguinte, ó... Você vai começar no Mi, Sol, Si, e entrou no Si. Tá vendo? Então, foi Mi, Sol, Si, Si, Mi, Sol, Si, voltou no Si. Então, ó... Agora, a segunda frase, mantendo no Si, pegou o Ré sustenido, o Fá sustenido e o Si. Tá vendo? Então, ó... Primeira frase... Segunda... Repete a primeira... Repete a segunda... Final... Ó... Ó... Depois que você tocou o Si, Lá, ó... Você vai fazer Lá, Sol, Fá sustenido, Si, Mi. E entra no Mi menor. Ok? Então, vamos de novo? Primeira parte... Segunda... Primeira... Repete... Segunda... Final... Certo? Então, ela é bem tranquilinha de você tocar, pra quem tá começando aí. O baixo aqui é o seguinte, shot... Mi menor... Tá, você pode fazer assim, ó Você vai dar a primeira chamada no teclado Tá vendo? E já entrar no Si direto Com baixo, então você pode fazer a chamada sozinho no teclado Ou você pode fazer Quando você entrar no Si aqui, o baixo entra junto no Mi menor Tá vendo? Ó Viu aqui? Então você vai fazer essas duas formas Que fica legal também Então ou você já fica a primeira chamada no teclado E quando entrar aqui no Si, você entra no Si do baixo Ou você faz a chamadinha Quando você bater o Si aqui, mantendo o Mi menor Você mantendo o Mi menor no baixo Tá bom? Pra fazer a base cantada dela Mi menor Aqui ó, Mi menor E tô fazendo o Si Pegando a 7 Então ó Shot Essa parte aqui ó E quanto Faz o Lá Si Mi menor Lá Si Mi menor Lá Si Mi menor Lá Si Mi menor Todo tempo Quanto tempo Depois vai fazer isso aqui também, ó Pra dar uma estigada Você tá no Mi menor Faz um Dó E cai no Si Tá Todo tempo Quanto tempo Pra mim é pouco Vou dançar com meu vizinho Numa sala de Eu vou Quanto tempo Quanto tempo Pra mim é pouco Fim dançar com meu vizinho Numa sala de Certo? Então pessoal É uma música bem tranquila Pra você poder Iniciar aí Tirar Grande Luiz Gonzaga Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Deixa o seu like Ativa o sininho Não esquece Compartilha o vídeo Tá bom? Lembrando o nosso cupom Primavera10 Aproveita Nesse lado do Pedro Alcefoneiro Aprender essas técnicas Pra que você possa aí Futuramente tirar música de ouvido Improvisação Tirar solo E muito mais Fechou? Um forte abraço Até o próximo vídeo Fui!